Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Aninha está muito triste com o cancelamento dos pedidos de ovos de Páscoa. Miguel e Tonico se aproximam da Aninha. Miguel diz a Aninha, não se esqueça que agora você tem as suas mãos. A sua força de vontade que você já aprendeu a lutar. Não desista justamente agora. Aninha se enche de esperança e diz você está certo, Miguel. Você está certo agora que eu já comecei. Eu não posso mais voltar atrás. Eu vou vencer mais uma vez. Eu acabo de ter uma ideia. Vamos? Vamos em frente. Enquanto isso, na casa do conde, o conde está ameaçando a graça. E diz, você prometeu que ia encontrar a cabritinha até agora. Nada. E a graça diz, seu conde, eu fiz de tudo. E o conde diz, você só está aqui porque eu tenho esperanças que a cabritinha volte. E a graça diz, eu estou fazendo de tudo, mas veja minha barriga. Eu não posso sair. E o conde diz, vai dar mais trabalho essa barriga quando a criança nascer. Vai gastar água, sabão para lavar os coelhos. Ou você encontra a cabritinha ou está expulsa da minha casa. Enquanto isso, Vivaldo e Ivete estão conversando. E a Ivete mostra as pernas para o Vivaldo. E o Vivaldo diz para a Ivete coçar a orelha dele bem na hora. Danilo chega. Ouve atrás da porta a conversa dele. Gente, diz, que pouca vergonha essa. Ivete baixa a saia rapidamente. E o Vivaldo diz, estamos aqui conversando sobre a cidade. E o Danilo diz que conversar o quê? Agora a secretária ergue a saia e conversa, tio tio. E a Ivete diz, quanta humilhação. Com licença, depois conversamos, senhor prefeito. E sai da sala. Bem na hora que ela está saindo, a Bárbara chega. E diz para a Ivete que precisa conversar com a Ivete. Diz se alguém falou alguma coisa. É mentira. E a Bárbara diz, fala o quê, Ivete? Eu só vim para saber se o meu marido está saindo com alguma serigaita. Se ele tem outra. E a Ivete diz, eu garanto que ele não tem outra, dona Bárbara. Enquanto isso, o Danilo está conversando com o Vivaldo. E diz, tio tio, que história é essa de desapropriar o sítio da família da Aninha? E o Vivaldo diz, alei. Eu vou ter que pagar pelas terras uma quantia simbólica. Eu vou arrancar o sítio das mãos daquela gente. E o Danilo diz, é vingança porque a manicura casou com outro. E o Vivaldo diz, ora, Danilo, eu já nem lembro mais da manicura. Eu até fui ao casamento e você viu como me trataram. E o Danilo diz, então é lucro. E o Vivaldo diz, eu estou junto com o Conde Claus nessa história. Vamos lucrar sim. Mas, podemos fazer o negócio, Danilo? Danilo diz, negócios. Eu e o senhor. E o Vivaldo diz, abandone a vilvinha e case-se com a Olga. Ela é esperta. Conseguiu uma fatia da fábrica. Esqueça a vilvinha e case com a Olga. E eu, salvo o sítio. Enquanto isso, no sítio todos estão tristes. A Aninha chega super animada e diz, Dália, lembrei que você, dona mocinha, costura muito bem. Vocês podem fazer bonequinhas de pano com retalhos velhos, coelhinhos. E vamos pôr dentro do ovos de Páscoa e vender na cidade, claro. Vamos vender tudo. E quem sabe conseguir um bom lucro todo. Se animam com a ideia maravilhosa da Aninha. De pôr dentro de cada ovinho uma surpresa. E o tio Margarido diz que pode fazer passarinho, Borboletinha. Bernardo diz que pode fazer carrinho. Miguel diz que pinta os carrinhos. E a Márcia diz que pode fazer umas fitas lindas, uns laços lindos para os ovos ficarem chiques. Todos se enchem de esperanças e se animam com a ideia maravilhosa da Aninha. Enquanto isso, Danilo enfrenta o Vivaldo. E diz o quê? E o Vivaldo diz exatamente o que ouviu. Largue a vilvinha e case com a Olga. Assim poderá me ajudar na campanha e eu esqueço os impostos que o sítio deve. E o Danilo diz, sítio, eu tive uma ideia. Vou me casar com a Aninha. Custe o que custar e o resto é por minha conta. Danilo sai furioso e decidido. Chega no escritório do Guilherme. E o Guilherme diz, Danilo, é muito dinheiro. E o Danilo diz, Guilherme, não tinha outra alternativa. Tive que tirar todo o dinheiro que eu tinha no banco, porque eu não vou permitir que o meu tio expulse a família da Aninha do sítio. E o Guilherme diz, está certo, meu amigo. Eu vou com você. Eu trato de toda papelada. Danilo feliz diz, eu agradeço. Vamos pagar todos os impostos do sítio. Ninguém mais poderá expulsar a família da Aninha do sítio. Ninguém. Está certo que eu fiquei sem dinheiro, mas o que importa? Enquanto isso, Ivete está conversando com Vivaldo e diz para o Vivaldo que a Bárbara esteve fazendo perguntas sobre ele, se ele tinha outra. E a Ivete diz que ele não tinha outra. E que ela não mentiu, porque a outra é ela, então não seria a outra. Vivaldo diz, ótimo, Ivete, agora venha brincar de cavalinho. E a Ivete diz, claro, mas antes o senhor precisa saber que o seu sobrinho pagou todos os impostos do sítio. Vivaldo fica furioso enquanto a Olga mostra para a Marieta caça esse irmãozinho um carro novo que ela comprou. E a Marieta diz, para que é um carro, Olga? E a Olga diz, porque eu posso, eu tenho dinheiro agora. Eu mandei o recibo para a fábrica de Ezebel que vai pagar. Marieta acha um absurdo a Olga desperdiçar dinheiro. Nisso o Sebastião chega na casa do conde com o carro novo dele. E o conde diz, a fábrica está dando tanto dinheiro assim, Sebastião? E o Sebastião diz, não sei, só sei o que eu comprei e mandei para Ezebel pagar. E o conde diz, que bonito, chegou com uma mão na frente e outra atrás e agora já tem até um carro. Que orgulho! Viu, Maurício? Siga o exemplo do Sebastião. E o Maurício diz, eu não quero viver dando golpe nas pessoas, vovó. E o Reginaldo diz, muito bem, Maurício. Quem dá golpe sempre acaba caindo do cavalo. E o conde diz, pare de dar mal exemplo para o meu neto, o seu Reginaldo. Assim ele vai crescer e ficar mais honesto do que já. Pare de dar mal exemplo. E o Sebastião e a Olga e a Jezebel estão no escritório da Jezebel conversando. Olga e Sebastião dizem que a Jezebel está administrando a fábrica muito bem, que está chovendo pedidos de ovos de Páscoa. E nisso, a Selma chega com as notinhas para a Jezebel pagar o carro da Olga e do Sebastião. A Jezebel fica furiosa. E no sítio, gente, dias depois, todos estão lá fabricando os ovos de Páscoa, coelhinho e a Daya, dona mocinha, mostra as bonequinhas, os coelhinhos de pano que fizeram para colocarem dentro dos ovos. Tio Margarido mostra as borboletinhas que ele fez. Bernardo, os carrinhos. E nisso, o Timóteo chega com uma caixinha cheia de passarinhos pequenininhos lindos para porem nos ovinhos de Páscoa. Todos ajudam, estão felizes. A Vó Carmen diz que está orgulhosa da força de vontade da Aninha. A Aninha diz que tem um bom exemplo, que é a Vó Carmen. E chega o dia da Páscoa. Todos estão felizes. A Olga chega com um ovo gigante e diz, vejam que eu trouxe da minha fábrica, mas o maior pedaço é meu. A Olga come e faz uma careta. Ninguém gosta do sabor do chocolate. Enquanto a Aninha e a Miguel, mais a Bernardo, chegam na cidade com um carro cheio de ovinhos de Páscoa. Estão felizes e animados para começarem as vendas. E nisso, a Bárbara e a Elvira estão andando. E a Bárbara diz, veja sua futura Nora vendendo ovos na rua. E a Elvira se aproxima da Aninha e diz que precisa falar com ela. Elas vão até a igreja conversar. E a Elvira diz para a Aninha que não gosta dela. E que o Danilo vai casar com a Aninha só por pena. Porque tem pena da Aninha porque descobriu agora que o Tonico é filho dele. E que se a Aninha tivesse dignidade, não casaria com o Danilo. Porque o Danilo está se casando com ela por piedade, apenas por dó. A Aninha chora e sai correndo. Após a Elvira oferecer dinheiro para ela abandonar o Danilo. O Danilo está passando em frente à igreja e vê a Aninha sair da igreja chorando. E pergunta o que aconteceu. A Aninha diz que precisa ficar sozinha e sai correndo. O Danilo vê a mãe dele sair da igreja e diz, mamãe. Foi a mamãe. E a Elvira vê umas moças passarem, a Lilinha, uma amiga dela, e convida elas para tomar um chocolate quente com o Danilo. E elas dizem que o Danilo é uma péssima referência. Porque quem anda com o Danilo fica mal falada. Elvira diz, viu, Danilinho. A fama que você tem. E o Danilo diz, eu preciso saber o que a senhora falou para a Aninha. Para ela ter ficado tão triste assim. Enquanto isso, na casa da Olga, todos falam que odiaram o ovo de Páscoa. Que o chocolate está pavoroso, que nem dá para comer. E na casa da Bárbara. Bárbara entrega o ovo de Páscoa para a Estelinha. Estelinha odeia. Diz que o gosto é muito ruim. Que não dá nem para comer. Bárbara. E eu viro experimento e dizem que é intragável. E na casa da Vera. Todos estão felizes comendo o ovo gigante de Páscoa. Que a Selma comprou na fábrica. E odeiam. Dizem que o sabor é péssimo. E na casa do Conde, Sebastião leva um ovo gigante. O Conde fica todo feliz e orgulhoso. Vamos comer o chocolate a semana toda. E o Sebastião diz, veja, titio. E o Conde diz, o maior pedaço é meu. E vai comer graça. Come todos experimentam o ovo de chocolate. E odeiam. E o Conde diz, mas isso é horrível. Não dá para comer. Enquanto isso, todos os clientes invadem a loja da fábrica da Jezebel para devolver os ovos pavorosos e exigir o dinheiro de volta. Enquanto Aninha está em frente à cachoeira, triste pensando. Danilo se aproxima da Aninha. E diz, Aninha, eu sabia que você estaria aqui. Você sempre vem aqui quando está triste. A Aninha diz, Danilo. Danilo, está se casando comigo por dó? Danilo diz, dó? Da onde você tirou essa ideia, Aninha? Diz, a sua mãe disse. Ela já sabe toda a história do Tunico. Ela me garantiu que você está se casando comigo por dó, Danilo. Para não me deixar sozinha com Tunico. Danilo, até agora eu criei o nosso filho. Mas não sei de onde tirei forças. Deve ser do meu amor de mãe. Mas não se case comigo por piedade, Danilo. Porque se for, desista. Eu tenho as minhas mãos, a minha vontade. Para criar o meu filho. Enquanto isso, gente, após devolverem os ovos pavorosos para a fábrica da Jezebel, todos vão no carro da Aninha para comprar os deliciosos ovos. Mas Márcio e Miguel não vencem vender. Porque é muita, muita gente comprando os ovos deliciosos da Aninha. Enquanto na casa da Olga, ela está furiosa. E diz que precisa falar com a Jezebel, porque aquele ovo está pavoroso. Nisso, o Peixoto chega com o ovinho que ele comprou no carro da Aninha. E diz, bom, consegui comprar esse ovinho pequeno. Era o único que tinha, porque o viúvinho está vendendo ovos às dúzias. A Olga, furiosa, diz, o quê? Como se atreve a comprar ovo daquela viúvinha? Vai para jogar o ovinho que o Peixoto deu para ela. E o irmãozinho da Olga pega, abre o ovinho e diz que está delicioso. E mostra que vem até com passarinho dentro. Todos elogiam o ovo da Aninha. E a Olga fica bufando de raiva. Enquanto isso, Venúcia chega em casa e mostra para a Estelinha o ovo que ela comprou da Aninha. Estelinha abre e adora o ovo. Puts, que é maravilhoso. Que tem um gostinho forte de pimenta, mas que dá vontade de abraçar e abraçar forte a venúncia. Enquanto o Maurício chega na casa da Selma com o ovinho que ele comprou da Aninha. Todos comem e elogiam. E o Beto vai levar um ovinho de Páscoa que ele comprou da Aninha para a Margot. Margot abre e tem uma borboleta. Margot fica muito feliz e diz, é, Beto, eu sempre quis voar. Nisso, o Guilherme vai levar um ovinho de Páscoa para a Selina. E diz esse. A Aninha fez. Selina fica muito feliz. Abre e come. Me deu uma vontade de sorrir. Há tanto tempo que eu não sentia vontade de sorrir. Guilherme diz, Selina, você ainda está triste? Selina diz que sim e que em breve irá embora. Guilherme diz, não. Eu acho que eu encontrei um meio de você se livrar do conde para sempre. Assine este documento. É um meio legal, Selina. Selina se enche de esperanças. Beija o Guilherme. Guilherme diz que mais do que nunca eles precisam conter o amor que eles sentiam pelo outro. E enche a Selina de esperanças. E diz que ela vai se livrar do conde. E no sul, Sebastião leva um ovo para a Sofia experimentar. E ela diz que é pavoroso. Que o Sebastião tem toda a razão. Que assim a Jezebel vai levar a fábrica a falência. Enquanto Danilo e Aninha estão conversando. Danilo diz, Aninha, você não deveria duvidar de mim. Não tem esse direito. E Aninha diz, não é dúvida. Pelo contrário, Danilo. Talvez você esteja sendo generoso demais. Danilo, diga a verdade. Só está tendo dó de mim. É isso? Danilo diz, por que tanto medo? Eu vou provar para você que o meu amor por você é verdadeiro, Aninha. Lembra das ameaças do meu tio? De expulsar todos do sítio porque nunca pagaram os impostos? Aninha diz sim. E o Danilo diz, pois é. Eu retirei todas as minhas economias. Veja. Paguei tudo, Aninha. Tudo. Danilo, mostra o recibo para Aninha. Aninha chora com a linda atitude do Danilo. Ele diz, pagou? Você pagou tudo, Danilo. Não precisava. O Danilo diz, claro que sim. Eu te amo. E também amo a sua família. E se eu vou me casar com você, eu preciso ter algumas responsabilidades. Só que agora eu fiquei sem nenhum, né? Acho que vamos ter que comprar os nossos móveis de segunda mão até eu receber o dinheiro da herança do meu avô. Aninha abraça forte o Danilo e diz que o gesto dele foi lindo. Danilo diz de agora em diante, sorria para mim e não acredite na mamãe. E Aninha diz a sua mãe, me detesta. E o Danilo diz, ciúmes? Ela detestaria qualquer noiva. Até hoje ela me chama de bebê. E Aninha diz, de bebê. E o Danilo diz que sim. Aninha diz, esse recibo, você tem que entregar para uma pessoa. E beija o Danilo. Enquanto isso, Márcio e Miguel vendem todos os ovinhos. Não sobra nenhum. Enquanto isso, Cássia diz para a Marieta que vai na igreja. E o Terêncio diz para o irmãozinho da Cássia seguir ela para ver se ela não vai se encontrar com o Bernardo. Cássia realmente vai se encontrar com o Bernardo. E o Bernardo dá um ovinho de Páscoa para a Cássia. Bem na hora, o irmãozinho da Cássia chega e diz, ha ha. E o Bernardo dá um ovinho para o irmãozinho da Cássia para ele não contar para o Terêncio que eles estão se encontrando às escondidas. Enquanto no sítio, Márcia, Timóteo, Tio Margari, Vó Carme, Daia, Dona Mocinha, Miguel, todos estão conversando felizes, muito felizes, porque venderam todos os ovinhos. E a Márcia diz que vender tanto. Mas que as pessoas continuavam lá querendo comprar, mas que não tinha mais ovinho. E que todos devolveram os ovos da Jezebel, porque era pavoroso. E a Dona Mocinha diz, é, com certeza, Aninha e Danilo chegam. E a Márcia diz, é, onde você estava? Vendemos todos os ovinhos. E a Aninha diz que estava tendo uma conversa séria com o Danilo. E que o Danilo tem algo de importante para falar para Vó Carme. Vó Carme se aproxima do Danilo e diz, fala. Danilo diz, eu paguei todos os impostos atrasados do sítio, agora ninguém nunca mais vai poder ameaçar, tirar a senhora daqui, nunca mais. Aqui está o recibo, aqui está o recibo e é seu. Vó Carme, a gente fica tão feliz, mãe, tão bonitinha, que chora de emoção. Danilo entrega o recibo para Vó Carme, Vó Carme chorando, mãe, a letrinha é tão pequenininha que eu não consigo ler. A Márcia diz, ó, vó, deixa que eu leio, vó. Márcia lê. Mãe, é o recibo, vó, mas veja, mãe, ele pagou todos os impostos atrasados do sítio. O Danilo pagou tudo, vó. Tio Margarido chorando, mas você, Danilo, fez isso por nós? Você, meu filho, que nem é da família, o Danilo. Agora eu sou, já vou me casar com a Aninha. Vó Carme diz, ó, Danilo, agora você provou que merece o coração da minha neta. Agora dá um abraço, Neu. Danilo abraça forte a Vó Carme. Os dois choram abraçados e toda a família abraça a Vó Carme e o Danilo. No dia seguinte, na casa da Jezebel, Jezebel vê a Darlene brincar. E a Jezebel diz que a Darlene tem que trabalhar para pagar o feijão que come. E a Inácia diz que ela trabalha por duas, mas não quer que a Darlene trabalhe. E a Jezebel diz que não tem onde cair morto e já quer ajudar essa menina que mal conhece. Como se encheu de amores por ela. Eu vou trabalhar. Jezebel sai e o Epaminondas diz que ela é sua filha, não é, Inácia? Foi você que abandonou ela aqui na porta. Da casa da Jezebel não posso te culpar porque eu no seu lugar faria o mesmo. Assim ela teria alguma chance de ter uma vida melhor. Nisso, Inácia chora e a Darlene diz que você é minha mãe e foi você que me abandonou. Inácia diz que sim, pede perdão para Darlene. Darlene perdoa Inácia e Inácia promete que ficarão juntas para sempre. As duas se abraçam chorando. Darlene chama Inácia de mãe. Enquanto isso, Jezebel chega na fábrica e vê todos os ovos de páscoa lá e pergunta o que é aquilo. E dizem que é devolução porque o sabor está pavoroso. Jezebel entra no escritório e estão lá. Alga, Sebastião e a Sofia. E as Jezebels já estão aqui para me abocanhar alguma coisa, seus abutres. É você, Sebastião, vigarista, como sempre. E a Sofia diz, ah, então, ele é vigarista e eu acreditei em vocês, defendi você. Eu sou uma advogada honesta, dona Jezebel. E a Jezebel diz, vigarista, foi uma maneira carinhosa de chamar. Mas o que fazem aqui? E o Sebastião diz que os ovos estão pavorosos. Nisso, Jezebel pergunta para a Selma se há alguma devolução dos pedidos. E a Selma diz que sim. Que são muitas e nisso a Roseli entra com um carrinho cheio de devolução e diz, tem muito mais. Pela minha experiência, eu garanto que irão devolver muitos e muitos ovos ainda. E o Sebastião diz, o ovo é tão pavoroso que nem o meu tio conseguiu comer. E a Jezebel diz, nem o Conde Claus comeu. O Conde Claus é o mais pão duro de todos. Se ele não gostou, quer dizer que estava horrível. E o Sebastião diz, sim. E eu dei para ele de graça. Todos vão para a cozinha. E a Jezebel e o chefe acabam discutindo. E a Jezebel taca um bolo na cara do chefe que joga uma tigela de chocolate na cabeça da Jezebel. Jezebel expulsa ele da fábrica. Vai para casa tomar um banho. Chega no escritório e diz que eles terão que fazer alguma coisa. Senão a fábrica irá arruinar. E esse foi o capítulo do dia. Muita coisa acontecendo, hein, gente? Escreva nos comentários qual seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada. 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 Obrigada.